Beleza, só a Gertrude Glebe que vai sumir, infelizmente. Escudo de magias, esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana, já contou com diversos donos no passado. Defesa cor-pacor mais 5, essência magia 12%. Prendador de Dracod, nós os caçamos para controlar a população, é bom para o meio ambiente. Derrotou Aldebrand e Ludenhof, liderança mais 4 durante batalhas na floresta. Essência global 10% durante batalhas na floresta. Vamos voltar para cá só para recuperar um pouco que morreu aí. Tá, Zatan, eu estou na dúvida se eu ataco os caras aqui com você ou a gente espera eles atacar a gente. Porque eu acho que eles não vão querer atacar a gente. Se eu sair para fazer emboscada, provavelmente eles vão atacar a cidade sozinha. Absolutamente não. Eu não vou desgracar meus ancestrais. Eu acho que vou esperar ali mesmo, eles vão ter que atacar. Ah, não vou tentar. Sim, meu poder ruim. Sim, meu poder ruim. Sim, meu poder ruim. Sim, meu poder ruim. Você está com o exército cheio agora, Oscar. Vamos para o front. O front está pegando fogo, literalmente. É a gente que está colocando fogo. Já que o Felipe é o VIP que está aí no momento no chat, Felipe vai ser este herói aqui. Mão vermelha, a tradução do sobrenome que estava aí. Só não sei porque não está deixando eu colocar mais gente no exército. Olha lá. Está deixando. Estou pronto. Não sei se é porque eu atingi o limite de magos. Acho que não, sei lá, velho. Que Slav é jogável com o Sr. Lendare ou não? Sim. Sim, eu vou colocar o Rafael também. Tem um exército em Altdorf, que eu vim indo para lá. E tem esse exército em Kemperbad. Altdorf é onde está dando mais dinheiro para eles. Se eu sair de Grumburg agora eu perco a cidade. Acho que esse time vai ser esperar um turno, hein. Vai ser esperar um turno. Ferrou também. Porque vai ter rebelião. Então acho que vou atacar Altdorf, velho. Pelo menos a gente tira aí o maior ganha-plama do Império. E olha que honra quem está aqui para defender. O próprio. O próprio Carlos Francisco. Vamos lá Carlos Francisco. Você tem a chance de defender seu Império. Ok. ... ... Aniquiladores. Vamos apesar de que esse exista contou para mim. Fica aqui. O que você fez aqui. José vai subi na mural aí depois. Como uma única resíliência! É muito forte do Gears, mas o bagulho de mundo aberto está me fazendo desgostar da parada. É muito espingardeiro, para cuidar. Slaanesh, perversa glória. E a perversa vai chegar. Slaanesh, perversa glória. O que é isso? Os vilões vão vir! Legenda ela em nós, para o caos, vai! Garra da morte ainda, e o cagão do império está aqui também, fazendo sua aparição anual Outra torre já era, vamos tentar colocar os aniquiladores na muralha agora Para a gente explodir quem está lá A gente tem aqui de novo a jada de vento, vamos utilizá-la Kazuuu Temos o mago da luz ali, vamos pegar O pingardeiro veio aqui moscando, já vamos apanhar já Estão dormindo no ponto aqui A galera que ainda não entrou, vocês no caso Vamos embora Morreu ai o cara, tem algum herói aqui no meio? Não Tem um tanque de vapor ali, aquele que explode Então é bom tomar cuidado na como eu vou matar ele Porque eu não tenho animais dessas boas Amante Nos vindo Hoje em dia, nos vindo Trata de luz Nunca em dia Muitos eles usa! Os aniquiladores Os aniquiladores Se nos derrubar Ative a luz Tem uns cadernos de sua ordem lá no fundo, vamos pegar eles Os caras querem brigar comigo de lançar a granada? Tem de nada Bobe de som quase não, não sei porquê, toda vez que estou jogando Warhammer está dando bastante bobo de som Opa, quem está jogando essa magia? Eu sei que não é você, Franz O sacerdote da batalha aqui é bom a gente matar ele Opa! Não está correndo! Tom, Tom! Fecha o fogo! Não há ninguém que morrer! O que está jogando essa magia está perto, velho. É aquele zagueiro que está atirando a gente. Tem uns infernos, pode entrar ai também. Estamos em frente! A Hora de Herói, lá no fundo achei. A Hora de Herói, lá no fundo achei. A Hora de Herói, lá no fundo achei. Perigoso! Vamos levar um pessoal ali. Vocês podem virar para cá. A Hora de Herói, vai vir! Rápido! Deleva a sua perda! Obliteratores! A Hora de Herói, vai vir! A Hora de Herói, vai vir! Eu quero que eles. O caos! A Hora de Herói, vai vir! A Hora de Herói, vai vir! A Hora de Herói, vai vir! Deixa que os problemas finalizem. A Hora de Herói, vai vir! 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 Não tinha ninguém perto. Beleza, aniquiladores. Vem para cá. Agora é só sair empurrando todo mundo. A Hora de Herói, vai vir! A Hora de Herói, vai vir! O caos! Ah, heus 내 vendedores! A Hora de Herói, vai vir! O caos! Pensadas da Nathção! O herói exaltado Melhor a gente não atirar neles assim Vai ser mais friendly fire do que ajuda Só o pipo por aqui que se não vocês não venham passar dessa cavalaria Beleza Subiram-me pra cá agora Cadê este herói? Vamos pegá-lo O Haste E a velocidade Ruindo-los Vai lá o dragão imperial vem aqui E o Franz também ta vindo aqui pegar meus projetos Não Então o devassador atira no Franz Quem é assim que ta morrendo? Você Eu esqueci aqui pra pegar essa galera que tá vindo aqui, velho. É um pessoalzinho grande. Ainda bem que os escolhidos do José são brabos aqui, velho. Certo, aquela galera que tá vindo ali, ó. Espingardeiro lá no fundo. Pra arranjar nada aqui. Sim, eu tô ligado, esse bug, mano, é só quando eu tô jogando Warhammer, cara. Eu não sei por que esse bug de som. Não sei se é alguma tecla que eu aperto no meio do jogo e começa a pitar. Mas quando eu não tô jogando nada, é normal, velho. É, eu vou voltar a ver se dá pra atualizar os drivers depois, né. É, eu vou voltar o cachê pra ver o que é isso. É, eu vou voltar o cachê pra ver o que é isso. Deve-nos, Morsair. É, eu vou voltar o cachê aí, da Order Tide. Porta do Talismã do Vigor, são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muitas serem norma mortal. Põe, tá. Ok, aqui. Estrada já tem, põe esse aqui então. Vamos montar aqui um polo de recrutamento, porque vai que é útil. Afinal, aqui a gente tá dentro das entranhas do Império. Pronto! Pronto! Na batalha, eu chamo de discos de Zinche. Minha magia é sua. Você tenta! Você tenta! O caos está despertando! O caos está corrompido! Agora é o caos! Eu vou tentar atacar os exércitos aqui. Espero que eles ataquem com todos esses exércitos de uma vez só. Para não precisar caçar eles nas montanhas depois. Quem mais falta mexer? Destrução para todos! Para o Lothern, eu vou tentar! O que eu vejo! 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 Pode botar isso aqui de crescimento e taxa de pesquisa, sei lá! Mais algum lugar para construir! Aparentemente não! Então... O que eu vejo! O que eu vejo! O que eu vejo! O que eu vejo! Ok, com o Cetra vindo aí! Ele vai estar indo para Gruntmingo... Não! Está indo para Minas do Dracoschifre! Ok! E ela não sabendo fazer cidade... É normal né velho! O problema não é... O negócio das trapaças de olho! que ela tem, o problema é que ela não sabe os alunos que ela tem senão ela nem precisava de ter a paz essa que é a parte triste aí Grumburg ia se perder mesmo como eu falei, não tem como estar em todos os lugares mas a gente recupera rapidão fico feliz que eles estão recrutando bastante o barco de Marimburgo porque é uma unidade incrível aí, Valmir atacou Ulfra vindo também agora vai vir o Kurt vem Kurt, vem Kurt vem, vem, vem Kurt vem cá, Kurt, Kurt onde você está indo, Kurt? what? aí eu fiquei triste achei que eles iam atacar então tá bom, vamos ter que atacar eles no nosso turno fantoches do caos foram destruídos guerreiros do caos aparentemente continuam com aquele bug lá da campanha a última campanha que a gente jogou lá que o caos estava bugado eu acho que vou ter que dar uma verificada no meu cachê completa mesmo depois é bom fazer a instalação limpa do jogo de vez em quando depois dessa campanha eu faço isso tem atacado de paz não, obrigado Winsland quis leve, vai vir ajudar eles aqui ó, mais um ataque combinado dos caras, velho mas ninguém atacou o melhor comigo, né, velho caraca, essa batalha aqui vai ser como? vai ser como essa batalha aqui, versus? Zatan vai ter que fazer milagres vem, Krakadagaki também, vem né, eles vão pra montanha, eu acho não deram o pé Torgard, mais um Torgard é primo do Torgard, do líder da facção daqui a pouco chega ajuda pro Zatan ali, que tá realmente difícil chegar lá, velho onde você tá indo, meu querido? vai lá rasgar homens, é o seu nome é o fim do mundo, vai lá levar o fim do mundo vou tirar sangue, vai lá tirar um sangue muito bom olha o nepotismo dele daí, ah, é então tá dando emprego pra parente, velho nossa, é muito saque, velho é muito saque o cara nem pra esperar um turno, né, velho pra me fazer o cerco aqui ainda faz eu perder um canhão na resolução automática Maremburgo tá com o império, né quanto tá ganhando aqui 5.200, hein que pena seria se você perdesse essa renda, império 5.200 seria realmente algo muito triste não pra mim eu vou resolver automático, porque tem pouca gente torcer aí pra não perder 50 unidades do meu exército ok, não foi 50 foi ruim, mas não foi 50 temos um marco aqui os pântanos amaldiçoados horroros de ciclope marcham para a guerra pronto para acabar com a era dos homens de uma vez por todas é, esse marco aqui é de Norska não sei porque tá aparecendo pros caras aqui mas enfim mas não deixa eu recrutar firme de qualquer jeito ok, embrasado ataca a rebelião é, eu queria que tivesse matado tudo pra alcançar outro exército dele, mas tudo bem armadura da fortuna aqueles que vêm essa armadura da fortuna parecem estar nas graças de Hanaldi e são capazes de aparar golpes letais com a sorte espada de antiróis reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo esse cara que já não tava com o item dele? ah não, só com esse aqui faltou esse aqui ok profeta das cinzas e ruína grandes névoas de cinzas ou sótio, não sei o que é sótio deve ser, é a ferrugem? não, não é ferrugem, sei lá são vistas seguindo Dgashoff sempre que ele vai sempre, pra onde que ele vai ou pra onde que ele passa, melhor é, como se ele fosse um vulcão andando sinistro não causa dano afinal vai ter copas aliadas ué não causa dano e aí ele tá escrito não causa dano dano aumenta a sua área de 5 em 5 até 25 a cada 60 segundos ok ah, tá é porque é só a névoa que dá a recença daqui da distância tá, tá, tá entendi agora fez mais sentido pra mim tava bugado esse aqui tá em marcha aquele abraço sandártio da navalha os regimentos wardos que põem o sandártio da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade ok vamos lá evasão aqui investida armadura tem mais um ponto armadura você também tinha mais um ponto armadura beleza Zatã temos aí a maior briga talvez que você tenha que fazer em toda a campanha 4 exércitos não tem muita qualidade é mais quantidade porque a gente já tirou bastante recrutamento deles então vamos lá o jogo diz que a gente não tem vantagem nenhuma e eu não duvido que seja verdade mas a gente vai tentar o terreno obviamente vai ser uma bosta se bem que eu poderia tentar esperar vocês me atacarem será que vocês atacam? conquista leve do meu lado eu acho que vocês atacam hein olha aí quantos turnos a gente aguenta aqui? 3 turnos? eu acho que eu vou esperar eu vou esperar eles atacarem porque eu acho que o forte tem ali uma uma pinha customizada se minha memória não me falha mas provavelmente ela tá falhando já espero que não mas agora deixou eu colocar o cara no exército acho que tem limite por turno de gerência que você pode colocar no seu exército é, posso colocar uns goblins também alguns de vocês vão ser goblins hobby goblins no caso Mr. Stabby vamos fazer o Stabby o que você quer? Mr. Stabby os orques vão para os orques do caos para os orques do caos eles vão aprender aqui o que você quer? o melhor que eu fiz é on it boss on it boss beleza aqui YOLO Master poderíamos ir até Camper Bad mas vamos pegar aqui Flensburgo vou ter que fazer alguma parada de cerco senão eu não consigo atacar essa é a desvantagem desse exército meu aqui cidades com muralha esse cara aqui eu não entendi o que eu ia fazer aqui não mas um exército que veio para a morte é porque como aparece as cidades anões do caos parece como ruínas para eles eles não conseguem enxergar que tem exército nas minhas cidades e aí eles se fodem você aqui derai vamos atacar o urt bad vou ter que lutar mas espera aí que a gente luta deixa eu movimentar o resto do povo depois a gente faz as batalhas é eu poderia deixar o CQ talvez eu nem precise lutar a batalha qualquer batalha contra a guarnição é igual que eu puder evitar eu aceito beleza ninguém morreu tudo certo armadura do apostador armadura do apostador ranaldi o deus dos ladrões de capacidade os jogadores abençoam esse armadura e aqueles dispostos a se arriscarem grandiosíssimo ranaldi sangue bom põe esse daqui esse aqui de taxa de pesquisa como sempre os desculpa os desculpa os desculpa eles vão ser terminados ataca esse maluco aqui não sei o que esse exército está fazendo aqui mas está morto muito bom muito bom menos um mas a gente já leu algumas vezes vamos substituir com esse cara aqui e a gente avança para pegar a última cidade de Winsland no caso para cá opa olha só quem eu caí aqui em cima grandiosíssimo Boris sem querer querendo o cara me persegue até quando eu não estou vendo até rimou ok Oscar vamos para cá vem pra cá a gente vai subir na verdade não vem pra cá vamos subir ali para ajudar a Pairdik Slave que o negócio está mais tenso por lá aqui embaixo tem que estar tranquilo tem muito exército aqui já tem mais alguma força do do caos aqui que queira se unir a mim contra a Order Tide acho que não dar um presente para os caras aqui será que consigo fazer aqueles orcs virar meu vassalo e mandar eles atacar o império he he já que toda hora eu estou tendo que brigar com eles por que não usar isso ao meu favor eles não tinham exército perto aqui não rebelião de esquinas enorme vindo aqui ferrou eu vejo destruição não alcança ali não tem que transformar aqueles orcs vassalos ali vai aí eu entregar em toda essa província de Ekron para eles quando eu pegar se bem que eles vão perder por causa da corrupção mas enfim deixa eles só com uma cidade mesmo barak var vai para o level 5 já que não tem nenhum aliado a gente tem que fazer a força o malus grandiosíssimo malus lâmina escura você gosta de mim malus mas como me informaram a traição dos elfos negros foi antes dos anões do caos surgirem então não dá opa aqui ó kazrak e aí kazrak ali a gente faz uma aliança de defesa eu te ofereço meu 35 pila grandiosíssimo um taurox aqui também que sumiu do canal vamos chamar ele e agora você faz uma aliança de defesa com você por 50 mil aí estou jogando dinheiro na tela para os caras vamos embora quem mais quem mais tem aí tribo chifre dentado vamos embora tribo chifre dentado eu te dou aqui ó pacto de inagressão aceitou aliança de defesa te dou aqui velho 60 mil parceira na verdade eu vou pular para a aliança militar por que eu estou pedindo de defesa não sei por que eu fui pedir aliança de defesa com vocês só para militar logo velho quer mais dinheiro tá velho faz uns gorgon aí faz o que você quiser aí meu querido só vamos você aqui também aliança militar uma esfera exigente né velho tá Taurox vem tem carne Taurox é contra os veganos bom tem esses elfos aqui também que talvez eles poderiam ajudar a gente elfos de corne acho que eu vou ficar só com uma esfera mesmo meus aliados burros e selvagens Taurox está vivo pelo menos o Taurox do jogo tá quem eu não mexi tirando os atan aqui eu vou tentar ver se eles vão atacar a máquina sempre ataca com a vantagem dela está absurdamente a favor dela então faz sentido ela atacar ali por isso que eu vou esperar aqui nada a gente tem o zoom o zoom vai ser um dos goblins zoom coal fire fogo de carvão você é o boss você é o boss vamos lá império quatro exércitos contra eu e o conde noctilus está atacando o lotern aí tem coragem raramente ele tem essa coragem normalmente ele ataca cidades pequenas o cara foi direto para o lotern nem pensou deixa eu ver se meu amiguinho vai querer caçar fantasmas aqui hoje ok parte boa que ele vai trazer todo mundo para fora para brigar comigo aqui e os exércitos se lidam melhor em campo aberto então bora lá beleza os reforçam vim lá de trás eita porra que susto zeus tu traíste-me zeus de volta como é que é solta a rapariga zeus obrigado pelo follow seja bem vindo vamos aqui para cima dele nossa tadinhos exército de centauros vamos atacar vamos eu e os garoto dando uma investida. Por que vocês desistiram aí? Pega! Eita, que essa ficou bonita, hein? Meu amigo! Essa investida ficou bonita, velho. Não querendo me gabar, mas... Agora é o terror, velho. Quando a cavaleira te cerca. Eita! Os 60! Os 60! Os 60! A Cação! O Quebe! A Cação! Não tem nada a querer! Simplesmente, temos um empírico. Você vai morrer aqui pelo lado da cidade. Simplesmente, muito mais. Eu não sei como é que eu lutaria que você exerce aqui em uma muralha Vamos separar aqui o povo Os cavadores do império carentes aqui, vamos dar atenção pra eles Vamos continuar perseguindo essa galera aqui, aqui já deu também, vem pra cá Ok, aqui só vai ficar agora os arqueiros deles atrás E vamos colina abaixo agora Só tem uma coisa pior que uma vestida de cavalo na sua cara, uma vestida de cavalo vindo colina abaixo Nível Helm's Deep no Senhor dos Anéis, que o cara tá quase em 90 graus com o cavalo correndo Mas imagina 20 daqueles cavadores imperiais com espadas de fogo contra vampiros Que tem fraqueza a fogo 20 dos cavadores só ardente dá pra fazer Ainda mais jogando de Volcomar, que dá bônus pra eles Na verdade o senhor lendário de Tala Backland dá bônus pra eles Já que eles vêm de lá O cara já mandou aqui ó A casa caiu Sou fluente em Centaurês E tem um barco aqui ó E tem um barco aqui ó E tem um barco aqui ó Pega esses caras aqui, espingardeiros Pega esses caras aqui, espingardeiros Estão dando muito dano na gente Estavam dando dano, até que eles correram E eu tenho certeza que vocês não correm mais com o cavalo Ok, só acelerar aqui Estava vendo uma gameplay do Void do Pathfinder Kingmaker Diz que era baseado na terceira edição de D&D Mas não entendi nada daquele jogo É que o Pathfinder em si só não é D&D Tem um sistema chamado Pathfinder Que pelo que eu conheço dele, que eu já ouvi o povo falando Falam que é um sistema bem complicado pra quem não joga Com frequência Que é muito detalhezinho Faltam uns montantes aqui, sucesso É o Pathfinder se não me engano é o RPG que você tem que fazer um curso de Excel pra jogar Que é tanta coisa de tabela e o caramba É isso Vamos pegar aqui a posição Minha personagem é só um alvo ou tem poderzinho? Paladinho não tem poder Pô, vocês não tem Eu já mostrei vários aqui Mas não é magia né A Volkron vai atacar a cidade de novo ali Sem problemas Quero saber se eles vão atacar lá onde tá o Zatan, velho Tem que atacar, não é possível Cara, que eles não atacaram, velho Cara, tem quatro exércitos ali, parceiro What the fuck, cara E aí eles vão passar direto pra montanha agora Não, eles vão ficar aí mesmo? Ah, que lindão Fica aí então Fica aí, fica aí que eu já vou Fica aí que eu já vou Só um segundo Aí vai vir Karakadrake agora? Oh boy Ah não, ele tá indo pra montanha Caraca, esse é até Karakadrake Ó, o terceiro exército de Karakadrake se aproximando aí Tingrin Hellheim Primeiro clã dos alunos que a gente dizimou na campanha Ih, esse aí também é um Hellheim, né, velho Caraca Lotado de gente aqui agora Aí que beleza Isso, senhores É a Order Tide Vindo te comer De porrada Ó, esse exército do rasga-homens aqui tá bom, hein, velho Confio demais, mano Só vê, hein Nem ligo de ele andar nas minhas terras Porque é até bom Porque ele espalha corrupção Esse paladinho tem alguma habilidade de brilhar? Eu não sei Nossa, Taurox tá lá em Nagaronde, parceiro Sobrevive aí, Taurox Meus pet homensfera aí E mais um exército de Eringrade agora Com três carruais e a gente do artilharia Nossa, Vesatan Tadinho Tá passando por maus bocados ali Até o construtor Severa a gente já leu também algumas vezes Pra terminar de dar o zerinho aqui no Vortex Pra gente saber tudo que tem aqui E aí, como é que tá a situação aí, Zatan? Tranquilo, mano? Você tem dois turnos ainda aí que você aguenta, mano Vou fazer o seguinte Vou montar um exército aqui do lado, velho Não queria montar mais exército, mas... Estou sendo obrigado Tá na hora de chutar uns... Anões... Do norte de volta Pega... Imortizer, eles não estão mais dando Pode ser que eles atacem em... Karak Zahziak ali Bom, aqui agora a gente pode atacar com certeza, né? Infelizmente o exército que veio atrás da gente tava em marcha, então... Ajudou muito a nossa situação Estrada já tá fazendo Põe ordem pública Repara isso aqui Aqui... Aqui... Põe a taxa de pesquisa Vamos lá de botar os heróis no grupo Zoom Ah... Que mais tá faltando? Que eu não coloquei Temos o Luis Chapéu... Vazio, acho que é vazio O Hollow é vazio Eita... Vá ficou gigante Vazio Quem mais? Quem mais falta? Tenho dois heróis aqui Dois e tem espaço para mais... Seis Então... Pega mais um Goblin Iluminação Infernal é bom, hein? Eu vou guardar para os heróis Melissa agora O Andre eu não coloquei? Aqui, ó... Andre e Chaos Coloquei Todo mundo que tá no exército tá com nome Eu preciso de nome pra você tá fora Eu tenho quatro nomes, velho Quem tá aí no chat em silêncio Se quiser ser um herói Mesmo que não seja sub Dá um grito Felipe eu já fiz, né? Eu até falei que montei ele Cadê? É, o Felipe em mão vermelha tá aqui Então... Quem quiser, dá um grito Só falar Fuzla Chaos Fuzla Chaos Fuzla Chaos Fuzla Chaos Rafas, ok Rafas Rafas vai ser um dos Goblins Rafas Cara escura Dark face On it On it Fuzla Chaos Tá aqui a gente pode... Ajudar aqui Contra Midland Por que não? Já estou aqui mesmo Tá isso pra correr aí Aí eles corre pra cá A gente vem aqui Com o exército a gente dá apoio Com esse aqui mesmo E ataque com esse Pra eu poder mandar o outro lá pra cima Perdi um matador Os deuses me dirigam Os deuses me dirigam Vem pra cá de novo Com esse daqui Incruta o matador que você perdeu quando der Despoilers Vem Põe esse aqui Não é a gente põe esse aqui aqui pra tirar da taxa de erro Na verdade, faltou colocar o mago O que? O que? Mago Mão pesada Bota os ratos como os Goblins Já que não tem rato pra recrutar Vamos indo Estou colocando o nome de cada um, não estou nem escolhendo o herói Tem o Reverso também que esqueci Reverso Mão pesada Ok, falta um nome aqui O que? Deixe-nos corromper! Pois é, o mago não é um mago Plot twist Peraí, a gente ataca aqui Vamos vir até aqui juntos para destruir o Eastland Você aqui, Oscar Você não vai alcançar ele neste momento Vamos vir até aqui E armar uma emboscada para o Volkmar Que a gente vai atacar no próximo turno Agora que eu tenho com 4 aliados militares Fazer um vassalo vai ser meio arriscado Então eu vou desistir dessa ideia aqui Que eu ia fazer Porque pode ser que os homens sérios declarem guerra nele Em algum momento Porque eu conheço o sistema de vassalo deste jogo Então para evitar eu não vou fazer ele vassalo Eu ia fazer porque eu não tinha aliado Mas já que eu fiz através do dinheiro Tudo certo Nem dava para vassalizar não Melhor ainda então Por que eu vejo Por que eu vejo Por que eu vejo Por que eu vejo Decreto, Corrupção e Ordem Pública Estrada já está feita Faça aqui Guarnição Melhor a cidade Aqui também Incursor de tumba Vencedores antigos, exuberantes e bem preservados spoilers Cuidado com as maldições Conquistou vitórias sobre os reis da tumba várias vezes Bandeira do olho morto Essa bandeira tem um olho sem pupila Não sei o que é Kovitz Enfim, acho que é a visão de um olho sem pupila basicamente E aí ele causa cego em quem acertar Eu imagino É uma bandeira boa Beleza amigo Próximo passo acho que vai ser destruir esses vampiros aqui Porque eles estão saqueando minha província aqui faz um tempo já Algum lugar que dá para construir alguma coisa? Averlande Guarnição Cidade level 3 Aqui Montanha De cara aqui Reikland Melhor isso aqui Põe muralha Vem aqui 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 Já está o recurso Coloca esse daqui Entes Fronteiriços Aumenta a taxa de pesquisa de novo E Tem a água Empestada Muralha Estrada já tem Já Então põe esse daqui Esse daqui Esse daqui Já estava melhorada Espinho do diabo na lâmia Põe um negócio de taxa de pesquisa Pode põe esse aqui também Que dá mais taxa de pesquisa Exatamente Exatamente Vamos esperar mais um turno Mais um turno só Se eles não atacarem A gente vai para cima deles Bom saber o Casuar que tem um exército aqui perto Acabei de ver ali em cima Traga eles Traga eles para a ruína Estrada Óbvio Acho que vou ter que passar em cima dos elfos da floresta ali também Porque eles estão pegando a cidade do império Não que eu queira a cidade do império né Mas Rapaz ele tem que ganhar com o império aí pra mim Deixa eu forneço velho Pô vinte e um mil e você está muito exposto Vamos vinte e um mil então Vinte e um mil Você tem que ganhar com o império Tá lá Arrastamos O grandissíssimo Casuar aqui pra ganhar E o exército dele está bom Tem Saigor Tem Bestigor Tá bom Tá bom Quem é que está vivo da Order Tide? Muita gente ainda velho O império está vivo A Bretonha está viva A Kisleve Algumas faxões do império Krakadrak A galera ainda mano Vai demorar algumas lives pra acabar essa guerra da Order Tide Mas a gente vai acabar Não vou correr não Não renunciarei Como diria o grandissíssimo cara da pastilha lá velho Me dá uma pastilha aqui Esqueci de mexer em alguém? Caros construtor de estradas melhores que os do império Que incrível Pois é velho A gente fez curso Não treinado Não treinado Caraca velho O império é o primeiro da Bretonha? O que? Mas o império é amigo da Bretonha Quer dizer A facção de Currone não existe Só está Carcassone e Bordelot Cadê a Bretonha? Aqui ó A facção principal da Bretonha já era Ainda bem que não existe Sim mano A gente fez Senai velho Vamos pegar Grungzint aqui Perdi 3 ogros Triste Começar a espalhar corrupção nesse povoado aqui Vamos colocar aqui 3 ogros Opa não, calma ai Eu posso recrutar o ogro aqui velho Vai demorar a mesma coisa Mas... Só para já deixar recrutando Você dá Você dá Você dá Você dá Ok Aqui Daqui a pouco liberaremos Todo nosso potencial Também aqui gente Estamos no momento guardando energia Nosso instinto superior está carregando É por isso que a Bretonha não se juntou ainda na guerra da Order Tide velho Porque os cara foi logo e passou a mão na cidade deles né velho A Bretonha não está nem aí para eles Bom, vamos terminar de chutar aqui o Winstrand Que eles não tem mais exército A gente já bateu várias vezes neles Ganhou o atributo da Elspeth Deixa eu ler para caso alguém tenha esquecido como é que ele é Cadê? Aqui Sua mágica mortal, talismãs e artefatos místicos não deram em nada diante dos nossos braços fortes Derrotou Elspeth Von Draken Ventes da magia mais 10 e taxa de pesquisa mais 10% Eles vão ser dominados Aqui pode colocar essa aqui Esse aqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Estrada já tem Sucesso Opa Era para clicar para trocar a qualidade, desculpa Vem vindo para cá Para a gente pegar Kruggenheim depois YOLO Master depois vai pela esquerda ali Beleza Estamos... Estamos indo, velho Vamos lá, Zatan Vamos ver se dessa vez é o turno, hein Dessa vez é o turno, Zatan Vambora Parabon existe, Kruggenheim não, análise Pois é, velho Ou dessa vez não é a vez... Ah não, chegou a vez do Império ainda Tratado de paz com certeza, amiguinha Com certeza vai ter tratado de paz com você O que? Ah... O cara... Ele vai pegar a outra cidade? Ah não, é só pirou, beleza Ah é que está ali embaixo, tudo bem Ah, sei lá estou indo para aí já Só tinha que voltar para bater no Zork que estava aqui, enchendo o saco É agora, hein? É agora É agora, tem que ser agora, velho Se não atacar agora, não ataca nunca Se não atacar agora, eu vou ser obrigado a passar o carrinho, velho E... 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 Olha lá, olha lá Olha lá os caras vindo 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 Plau É, eu tenho um morteiro de terremoto Você está só com o armadeiro Praticamente Vamos lá, velho E você tem dois heróis do Vermintide O Bardin E a Siena E o herói aquele O Sr. Lendário Kurt Helborg Ok Vambora Beleza, eles vão vir tudo ali Vamos pegar esse lugar aqui que a gente tem mais visão Para as nossas artilharias Já não sei o que um load é com os vídeos É, então, nos vídeos não tem load Porque... A gente deixa um bom vídeo para conversar Fazer alguma coisa aí Na real eu vou deixar os Orcs na frente Aí Canhão do Terremoto fica aqui Vocês dos explosivos Vou colocar na lateral depois Vocês tem que achar um lugar para colocar O que mais falta? Nosso Colosso Colosso pode ficar aqui Ok, só arrumar aqui hein A gente acelera para eles irem para cima da gente Ok, só arrumar aqui hein Enquakam nas suas espirituais A gente pode reunir O que mais forma? Mer horizontal Sendo todos os mortadores Caio res Será que você sobreviverá a esta batalhanha, Riccard? Está pronto para testar essa armadura? Boa sorte, Ricardo. Você irá precisar dessa batalha. Ah, eu vi isso aí, Matheus. Está jogando com uns youtubers aí. Vamos mandar nosso negocinho de terremoto lá pra frente, já que ele é tipo um carrinho, hot wheels. Vamos mandar nosso hot wheels do inferno aqui pra explodir uns caras lá. Pra que eles não vêm pra cima. Run, boys. Run, boys. Você tem alguma artilharia? Eu não vi se vocês tinham. Ah, tem aqui. Morteiro? Ah, não. Primeiro alvo. Primeiro alvo vai ser esse morteiro aí. Sei que eu vou alcançar ele, né? Sei que eu vou acertar ele também. Tá, o negócio atirou uma vez sem eu ter mandado. Ok. Vamos esperar ele dar mais um tiro. No morteiro, no morteiro. Por favor. E aí você vai voltar lá. Vai rapaz, antes que uma cavadaria te pegue. Atira, diabos. Pensativo, análise. Não devia ter deixado ele pra atirar à vontade. Aí, foi, 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 foi. Voltou? Vamos ver se acertou, hein. Ah, errou, mas matou dois grupos inteiros. Acontece, né, velho? Fazer o que? Errou, mas acertou. Tá vindo um cara motivado aqui, o Adolfus. Adolfus, é, ah tá, achei que ele tava com um problema aqui, mas é o escudo dele. Bom, devolve o tiro lá no morteiro deles, velho. Vamos tentar acertar o calção de guerra do morteiro, que vai ser mais chato de acertar. Eu não sei quem meu negócio tá atirando, velho. Eu acho que ele tá atirando no, no general deles. E eles tão pegando o alcance da gente, pode mirar no calção de guerra também. Zincha as many glories. Zincha as many glories. Fogo no buraco. Tá ou não. Nesseu o tempo. Tá à vontade. Olha o tiro vindo aí, velho. Devolve. Acerta no ar, quica o tiro no ar e derruba o tiro neles. Foi na gente isso aqui. Opa, foi. Foi, 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 foi. Fogo no buraco. Pou. Adeus, alarbadeiros. Quer outra? Vamos mirar agora nos montantes aqui, ó. Narra uns pingardeiros. E você também pode mirar em um arqueiro dele aí, sei lá. Ou melhor, o morteiro dele tá se aproximando, né? Volta aqui um pouquinho, que eles vão vir pra cima da gente. Atira no morteiro aqui, canhão dos infernos. Não precisa acertar aquela aglomeração ali, velho. Esse aqui é um canhão anti-aglomerações, velho. É proibido você aglomerar aqui. Esses aqui, ó. Montantes, montantes. Vamos dar ali. Vou parar aqui pra gente se movimentar pra cima deles. Tirou? Não. Vamos mandar nosso colosso ali pra dar um oi já. O Barden agora tá na versão de matador dele aqui, ó. Do Vermintide. É um pouquinho mais forte. Ok, pausa pra investir todo mundo, dar investido a todo mundo aqui sincronizado. Pegue essa galera aqui, essa galera aqui. Esses caras aqui. Pegue todo mundo correndo loucamente pra cima dos caras, velho. Vem aqui, vem aqui. Orcs vem aqui. Ok, aqui. Vambora. Ai, tem que tomar cuidado com o meu morteiro, né, velho. Senão eu vou tomar um friendly fire absurdo aqui. Eita, por aí, onde você mirou, velho? Socorro, socorro. Ah, aqui de boa. Vem aqui. Mata um grupo inteiro ali. Explota essa galera aqui. Viramos o morteiro deles ainda. E aqui foca os pingardeiros, que eles que dão dano na gente. Vem aqui. Vem pra cá. Ok, eu não tava jogando magia até agora, mas acho que eles vão querer um pouquinho disso. Sim, matem-os! Explota as meninas! Caraca, a caveira bugou, né, mas eu não tava acabando a magia? Quem ta atacando minha bagaça aqui? Acho que a gente matou o Bard, não matamos não, que é o Kurt Helborn Segura o Kurt Helborn, que ta motivado ali Pra quem nunca viu o modelo desse cara aqui, é bem bonitinho Se eu não me engano esse cara aqui é o capitão da Rick's Guarda do Império Acabou a munição do nosso canhãozinho gente boa Não precisa de mais explosivos, segue o jogo O que precisa Vou dar meu tanque pra ele dar porrada nos caras ali agora, já acabou a munição Quem ta aqui? O Dolph inquisidor? Você quer a Senna que saiu correndo? Não, um mago brilhante qualquer Senna ta aqui jogando bola de fogo na gente infinita Ela joga bola de fogo como se fosse munição Aqui é bem igual pra um mago Aqui é bem igual pra um mago Vamos os caras voltando ali, vamos mudar a ideia deles um pouquinho Colosso pega os orqueiros deles aí Venha pegar essa galera aqui, orques tenta voltar aqui O rapaz era bastante O caos vem O caos vem, entrega a peça Com raça Individu Time para destruir O caos vem O caos vem, o caos vem 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 Eu vou matar esse baita Eu vou matar esse cavalo pra gente ficar livre Eles estão incomodando minhas artilharias Terminei de matar esse morteiro aqui Colosso, já que você chegou até aí Dano de fogo para a galera aí. Queima geral. Sienas... não, aqui é o Mago Brilhante que estava com ela. Especialmente! Ih rapaz, chegam os caleiros de semigrifos de alabarda ali. Aí é um problema. Eu sou um de Deus. Vem! A glória desculpa! A glória desculpa! Vem! Vem aqui vocês. A galera do canhão pode pegar o controle dele de volta. Tirando esses arqueiros ali. Dá uma força aqui nos arqueiros. Tem um herói de chato ali ainda. Meu colosso, vai cair para os caras que são tigrantes aqui. Ajuda aí orcs! Beleza, o herói de correu deles. Vocês estavam mexendo o saco. Vem! Todos serão protegidos! Eu vou lhe! Vou dar um buff aqui para eles descer a porrada nesses caras. Tem uns superiores. Eles vão acertar meu colosso com certeza. Mas vamos lá. Explode esse carroção de guerra aqui. Você gosta de jogar explosivo ou carroção de guerra? Toma de volta então. Desgraça chata do caralho velho. Meu colosso chegou vivo no canhão ainda. Não sei como. Como é que os caras sobrevivem a um carro que está pegando fogo? Eu não sei, mas ok. Exterminaram a humanidade. Ok, não foi meu mago. Absolutamente em salão. Eles não perderam o seu carro do carro. Barriga개�rala! avyatrona, garoto! Te Circulheda! odesm基 attracts. Vocês chegam! Está bem. Passaram para que eles não ia o seu caminho de rua deせio. Clemente, f .. elos vão estar morridos. Ele estiver morridos! Eles precisam nos derrobra! Tomei lutando eles porque eles não têm um boas. Eu quero continuar mais... Pera, eu não vou nem perseguir porque eu acho que dois exércitos deles estão em marcha, eu não sei quais são, então provavelmente esses aqui vão morrer tudo. Aqui é baixo orçamento. Coloca essa liderança aqui. Já que você ganha milhões no YouTube e na Twitch, quando vai sortear o PS5? Ah, vou sortear uns 10 PS5 tranquilamente agora. Está sorteado imediatamente esse PS5. Ah, será que vai ser campo aberto? Geralmente vai ter uma cidade, mano. Ah, que triste. Bom, vamos ter que brigar com 4 exércitos inteiros aí com o Zatã. Vamos lá, gente. Acho que a gente vai se dar bem. Tá, vai vir um reforço deles do nosso lado aqui. A gente pode pegar esse primeiro e já ficar nessa linha aqui, só esperando o resto. Vamos fazer isso. Nem quis dar o exército para a máquina porque eu sei que ela ia ficar em outro lugar nada a ver do que a gente precisava. Então, vamos fazer a nossa formação aqui. Vamos fazer isso aqui de guerra. Prepare-se que o negócio vai ficar louco, amigos. Vai voar fogo para todo lado. Vai ser um inferno na tese aqui. Só pega todo mundo aqui para a gente se preparar. Pelo alcance aqui a gente consegue acertar eles. Minhas artilharias já começam a vir no outro aqui. O foda é que aqui é um morrinho que dá high ground para eles. Então a gente vai usar esse aqui. Espalha o máximo que der os canhões. Guarda Infernal. Vamos fechando aqui. Aqui no meio a gente vai colocar guerreiros anões. Os goblins escravos da guarnição. Devastadores. Vou deixar vocês em uma lateral aqui. Deixa vocês lá atrás sem querer, desculpa. Cadai Fireborg. Vai ficar aqui ajudando nossos goblins. Vocês aqui. Nosso tanque vem para cá. Zatan vem para cá. Acho que aqui são os reforços de Eingrade, né? Ou pelo menos o que eles estão tentando trazer para ajudar. Vamos dar as boas-vindas a eles. Boas-vindas, Eingrade. As coisas aqui estão um pouquinho mais quentes do que o Nortix Leve. Para os canais do Caos. Ruine-las. Os caras de Eingrade. Volte! Retirem! Para os canais do Caos. Vamos estilhar ai O que? Vamos estilhar ai O que? O que? O que? O que? Vamos! Agora vocês vem pra cá, Inquiladores A artilhaaria dá uma segurada ai Para de atirar Vocês vão dar fone de fire na gente Que vocês já deram ali que eu já vi a gente tomando dano no tiro Só mandar que eles leve de volta pro buraco deles Tem até aqui a cavalaria aqui ó Do círculo do urso A galera gosta bastante dessas cavalarias com essas asas ai O aniquiladores O aniquiladores O aniquiladores O aniquiladores Dá uma segurada ai Calma ai segura a emoção Segura O aniquiladores O aniquiladores O aniquiladores Que bora Meu aniquiladores O aniquiladores Minha Um asinha Tá acertando já um morteiro Tá vocês voltam pra cá Voltam pra cá também Aqui só tem um herói deles Um herói foda-se Dá pra comer essa chuva no Império ali Vai lá Vai lá Vai lá Veja a porta Vem toda a torcida Transferir seu movimento Parceram do Pobre Parceram do Pobre Vem toda a glória Transferir seu movimento Cavalaria de urso, achei dois aqui que sobraram vivos Olá ursinho, tchau ursinho E agora o inferno na terra começa, é fogo para todo lado, é tiro para todo lado Eu só ensinei meu grupo de devastadores, sem querer Lufth, Nugle, testemunha a glória, eu vou destruir Deixe sua demanda, reflete-se para o mundo Seja o fogo! Seja o fogo! Lufth! Lufth! Chaos! A gente vai despoilar! Vocês vão tirar ali atrás daquela galera! Despoilar! Rápido! Perde-se! Espanha-se para o Ascord! Para o Deus do Teos! Meus Kadai Fireborn! Vamos sair mole nas cadeiras de frente! É hora de despoilar! Perde-se! 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 Vamos embora! Tem um Enquilador que está preso aqui! Tem mais Cavaleiro de Urso vindo aqui! E o cavaleiro de Urso amigos se formaram! Tem mais cavaleiro de urso! Ele pega um além, a melhor manter ela! É empresário! Construire tudo! Desenvolvam-se! Eu não vou seguir tudo! Eu vou ver! Como é que estamos aí, Zatã? Se divertindo bastante, meu querido? Olha o bobo de som aí, sempre. Vocês vão morrer, meu amigo. Desculpa aí, mas eu preciso vocês atirando mesmo. Ação da guarnição também, se morrer foda-se. Vamos então voltar essa galera aqui. Vamos tentar salvar esse aniquilador aqui. Vocês, que é um de chamas, irem para o outro lado aqui agora. A situação está mais tensa desse lado agora. Tem como num FPS não arregar nessa batalha aqui? Sem ter uma nave para renderizar tudo isso. Quanto pessoal a gente está enfrentando velho? Cinco mil e seiscentos. Imperiais. Com aqueles que estão a fuga-se. Com os liga-se! Com os que estão à minha vida? Nos atirem! Com os caras dos taos! Com os caras do que estão à minha vida... Com ele! Com os caras do caos do caos! Com os caras do caos do caos. Apenas um barco de Marienburg nessa zona Olha esse campo de batalha Olha esse campo de batalha Histórias serão cantadas sobre o que aconteceu aqui hoje Eu acho que a gente perdeu... Do exército que a gente está sem ser da guarnição E a gente não perdeu nenhum, eu acho Felizmente Quanto de munição tem esse canhão? Não sei, o total Chuto uns 20, 30 Será que eu vou conseguir matar alguém aqui ainda? Lá do mar! Lá do mar! Lá do mar! Lá do mar! Acelera ai e persegue Então vocês conseguirem A exclamação o item diferent Ok Ok Ah, acho que não consegui perseguir mais ninguém Confesso que nem eu acreditei que eu ia ganhar esse aqui Mas por sorte eles não conseguiram chegar no meu canhão Se eles tivessem chegado no canhão Aí fodeu Mas se essa batalha estivesse realmente acontecendo dentro de uma cidade Vai dar a gente sair da cidade pra defender Aí teria sido muito mais fácil Mas estamos aí lutando, defendendo uma cidade que não existe Cadê a cidade? Não existe Vamos tentar perseguir essa galera aqui Tiquez leve Vamos soltar os cachorros, soltar tudo aqui Ai, o cachorro foi embora 46 guarda de Khemri ainda Não é Khemri, Krell, Kren, sei lá como é que fala isso Pronúncia russa da palavra Kren em L aí Se quem souber Seis Só molhar aí Beleza Montou pra caramba já Será que dá pra alcançar essa aqui ainda? Tem 40 ali Mas a magia foda-se Os cadai estão chegando aí Pra finalizar Corram, cadai Corram Quer dizer, flutuem Vocês não correm Vocês meio que são, sei lá Tipo uns construtos do inferno aí Seis Dois Quase esqueci que tu jogava Warhammer Que isso, velho Só alguns dias sem jogar Zen, eu criei uma clériga de Mara Deusa da paz Ela não pode ferir ninguém Por causa do mandamento de Mara O mestre do RPG de sacanagem Deu pra mim A personagem Uma katana lendária Devo xingar ele? É, guarda Ou vende, mano Pronto Sem problema Grandissíssimo Morgor O assombrador Chega aí no império Eu tenho que ter uma ideia aqui Ah lá Ah lá Quem vai atacar Cidade já já Só vamos, velho Tô financiando aí Nos coração da peste Tô financiando Essas homensferas aí Com tudo que eu tenho, mano Quis leve agora Se aproveitando que a gente tá machucado Vai atacar também Aparentemente Né? Assim é O império atacou Deu certo, né Vamos atacar de novo Então Vamos lá se defender De novo Agora com o exército De cracadraque junto Não sei por que Que da outra vez Não veio Mas vamos lá Aí, ó Mais um reforço aqui Dessa vez Não tem nenhuma árvore Pra me atrapalhar Ai, que beleza Que lindeza Olha que bacana Aniquiladores Vamos fazer a festa aqui Com quem tá aqui Que deve ser Cracadraque Exatamente Vamos recebê-los aqui De forma calorosa E atenciosa Como eles merecem Nossos queridos Primos do norte Que não se cumpriram Como nós É assim que possível A gente organiza Aquela famosa Linha de frente Mas por enquanto Vamos focar em bater Nesses caras aqui Não faz Bufasa Zang Eu criei uma clériga De Mara Deusa da paz Ela não pode ferir ninguém Por causa do mandamento De Mara O mestre De um arrepiagem De sacanagem Deu para a minha personagem Uma katana E nem daria Devo xingar ele Então você xinga ele E dá a katana Pra um parceiro seu Tá, vamos acertar Aqueles arqueiros Dez lá atrás Sai daí Nosso mago Você pode me ajudar Você pode me ajudar Agradeço a Kislev Que teve uma brilhante ideia De atacar a gente E a Katagaki Quer dizer Vocês também tiveram Já que vocês estão vindo com o exército Nossa, obliterada Exodia Obliterada Canhões Vamos virar pra cá Temos outra ameaça O que vem da akama Vem Assim Vem Há Fá Tamos Com Deu Trata Outra Acrescê acids Ofer Liber Inter jud R Já que Fique Há Ainda tem alguns. É, tinha, eles já correram. O cara está lá na frente. Aí eu cometi erros. Eu nem vi aqueles caras indo pra lá, velho. Corra! Corra! Passe-nos mais! Agora toda batalha estará perdida, só que não. Corra! 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 Corra mano. Corra mano! Corra mano! Corra! Panha! Estava já! Corra According! Então vai! Estire a S.A.R. Tirar mais lá atrás, onde está vindo o povo agora. Estamos aqui, heróis, plantarias, carroças. Deixa-nos mais! Te engane todos os mortos! Deixa-nos tanto! Estire com todos os mortos! Vamos usar aquele lá atrás agora, acabou, todo mundo correu. Momento dia D, aliados infantis na praia. 100% apurado. É que essa parte não vai no livro de história, pra ninguém falar que os demônios existem. Olha lá, tinha touro, tinha caion lançachante, é tudo isso aí. Fiquei sabendo aí. Uma fonte confiável na internet. E virou história, os dois exércitos. Quer dizer, os três exércitos. Ok, só tenho que recuperar a minha fantasia que eu perdi ali agora. Some daqui, meu. Chega, some daqui. Tem um exército de Eringrade cheio ali ainda e um outro exército do Império cheio, mas o turno do Império já foi. Quem pode me atacar ainda é Eringrade. Ou o Cracadrack, né? Caralho, velho. Não é possível. Me deixa em paz! Eu não aguento mais! Ah! Caraca, velho. Os caras não cansam. Me larga essa cidade! Como é que eu vou recuperar o exército, velho? Foda, velho. Os caras não largam, parceiro. A paz nunca foi uma opção. Aí, vem Eringrade com outro exército. Vambora, mano. Forte Jakova tá resistindo como nunca. Ok. Talismã do Vigor. Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muita séria é norma mortal. Sendarte da Navalha. Os regimentos e os ordens que portam o talismã do rei da navalha rasgarão o armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Ok. Eita, pô. Calma aí. Pareceu muito atributo. Atolice de Hertwig. Nunca subestime o valor de um bom comandante em investidas devastadoras do antigo cavalaria. Derrotou Ulfran Hertwig e reduziu a perda de vigor em 15% para infantaria. Perfeito. Já que todo o exército é infantaria. Qual que é o outro? Acho que veio outro atributo de Senhor Lendário. Aqui. Silvícola Sombria. Enquanto nos deitamos aqui para os trados, Nordland e Talabekland conspiram para dar o golpe final. Derrotou Valmir Von Halkov. Força mais 15% ao defender, liderança mais 5% ao defender. Porque a gente só tá defendendo, né?